Aí gente boa, Electromix já está começando, DJ Lamarck já está na parada, então você vai fazer o seguinte, você vai mandar seu pedido, não é isso mesmo Lamarck? É isso aí, 91367768, é o WhatsApp da Mix, faz seu pedido, que a gente toca daqui a pouquinho no Electromix, tanto na programação normal como no meu set. Então vamos lá, vamos fazer o esquenta da sua noite, valeu!